Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a falésia mais alta da Europa continental encontra-se nesta área peritida? No cimo da serra do risco, pode-se observar a escarpa mais alta da Europa continental local assinalado por um marco geodésico pinqueiro com 381 metros de altura. Foi o nome dado a esta falésia. A subir a este ponto faz-se por um trilho não muito fácil, rodeados de vegetação rasteira, principalmente constituída por carrascos. E tu, sabias que esta falésia era assim tão alta? Tchau! 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 Obrigado.